Iniciando a comparação, o iPhone 13 Mini é o smartphone 5G Dual SIM com 13,1 cm de altura, 6,4 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S22 também é um aparelho 5G Dual SIM, mas com 14,6 cm de altura, 7 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 13 Mini tem tela infinita de 5,4 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do S22, temos display infinito de 6,1 polegadas, Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 10 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 13 Mini, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S22 traz a câmera principal tripla de 50, 12 e 10 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 13 Mini foi lançado com o sistema iOS 15 e processador Exa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o S22 veio com o Android 12 e processador Octa-Core, ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 2438, o iPhone 13 Mini tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S22 conta com bateria 3.700 e com armazenamento de 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 13 Mini são o desempenho rápido e eficiente, com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização ótica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S22 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes, e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho